Eita, que em 2024 vai rolar o Alto da Copa de Cidadãs! Uma notícia arretada, que deixou todo mundo mais animado que mosca em tampa de xarope! Não percam! As fuleiragens de Chico e João Grilo, tudo de novo, só no cinema! Tem um elenco arretado, cheio de novidade, que vai trazer alegria pro povo todinho! O Alto 2, o filme mais esperado do mundo! E se não for, eu segue! O Alto 2, o filme mais esperado do mundo!